Costurar sempre foi uma das paixões dessa dona de casa. Mas só agora, aos 51 anos, que Domingas teve a oportunidade de aprender as técnicas dessa profissão. Essa também é a chance de buscar o primeiro emprego. É um momento certo, né? Porque assim, os filhos tudo criados, né? Então assim, ficar fazendo em casa o quê, né? Então assim, aprender, fazer amizade também é muito bom. É isso que eu quero daqui pra frente. Pensando no futuro, essa estudante de 16 anos passa o dia cursando o ensino médio e à noite se dedica a uma maratona de cursos. Uli já fez três de capacitação e agora está se qualificando para a função de auxiliar administrativa. Eu comecei a investir. Comecei com os cursos básicos, que foi informática, manutenção de computadores e agora eu decidi aprofundar mais entrando nos cursos de qualificação, que no caso auxiliar administrativo. Com foco no final em pegar um certificado de técnico em finanças. Para conseguir se destacar num mercado cada dia mais competitivo, esses alunos do Colégio Tecnológico de Goiás investem na qualificação de mão de obra. Há 13 anos, trabalhando como assistente de administração numa empresa de Goiânia, Daiane descobriu que precisa mais do que experiência para conseguir uma promoção. Já perdi a oportunidade de exercer um cargo de comando dentro da empresa, um cargo de gerência, devido a não ter me atualizado. Eu tenho experiência, trabalho há 13 anos na área, mas não estou atualizada. A empresa sempre opta por contratar um profissional de fora, que tem esse certificado na área. Há sete meses, o Centro Tecnológico de Goiás firmou uma parceria com a UFG para capacitar e qualificar cerca de 10 mil pessoas por ano. São oferecidos mais de 40 cursos em diversas áreas. Mesmo diante desta oportunidade, faltam interessados para completar as turmas. No último processo seletivo, foram feitas 2 mil inscrições. Apenas a metade confirmou a matrícula. Na nossa avaliação, que a gente faz com os estudantes, a gente percebe alguns fatores que influenciam essa não vinda do estudante até aqui. Por exemplo, uma questão é não se atentar ao edital. O aluno se programa a fazer um curso no período vespertino e o curso é matutino. Um outro fator que a gente identificou foi a questão financeira. Goiânia é uma cidade muito grande e aí o estudante, às vezes, não tem condições financeiras de chegar até o Cotec. Os cursos disponíveis têm duração de até três meses cada módulo. É preciso apenas ser maior de 16 anos. As informações e inscrições são feitas pelo endereço eletrônico, cotec.org.br. Existem centenas de vagas disponíveis. Inclusive, nesta terça-feira, se encerram as inscrições para nove cursos, entre eles técnico de enfermagem e recursos humanos. A gente oferece cursos mais rápidos, que são os cursos de 40 horas. Nós temos cursos de qualificação, que são cursos com uma carga horária maior de 160 horas ou mais. E nas mais diversas áreas, áreas da saúde, da gastronomia, confeitaria, pedagógica, informática. E aí a gente consegue atender os mais diferentes interesses.